Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse final de segunda-feira. Boa noite, irmãos. Vamos viver o nosso momento com Deus no fim desse dia. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu faço hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 88 Por que motivo Jesus foi tentado? Ele pode realmente ter sido tentado? Se Jesus foi verdadeiramente humano, então foi verdadeiramente tentado. Em Jesus, não temos um Redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, exceto no pecado. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Pais alegria todos! Todo partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Todo parto dói, nascer requer coragem, vontade e querer. Que Deus seja agora a razão do meu viver. Fui duro, tantas vezes ter que ouvir. Vende tudo, dá aos cobres e segue só o teu Senhor. Durante muito tempo, tive o mundo como o Senhor. Mas vejo agora em mim nascer pelo céu, por Deus e pelo irmão, um novo amor, um novo amor. Quero ser de Deus, a Ele quero servir. Não importa mais o que passou, tenho como o lixo que pra trás ficou, diante daquilo que Deus me dá. Quero o mundo agora recusar, não há com o que eu comparar, tudo que encontrei neste lugar. Quero ser de Deus. Quero ser de Deus, a Ele quero servir. Quero ser de Deus, a Ele quero servir. Não importa mais o que passou, tenho como o lixo que pra trás ficou, diante daquilo que Deus me dá. Quero o mundo agora recusar, não há com o que eu comparar, tudo que encontrei neste lugar. As coisas que eu julguei conquistar, se dissolvem diante da força do seu olhar. Eu sei dar tempo, pois Ele me esperou. Chegou a hora de tê-Lo somente com o meu Senhor. Durante muito tempo tive o mundo como o Senhor. Um novo amor, um novo amor, um novo amor. Chegou a hora de tê-Lo somente com o que eu comparar, tudo que encontrei neste lugar. Quero ser de Deus, a Ele quero servir. Não importa mais o que passou, tenho como o lixo que pra trás ficou, diante daquilo que Deus me dá. Quero o mundo agora recusar, não há com o que eu comparar, tudo que encontrei neste lugar. Dê-Leu. Que, agora, é o que você quiser, eu comparar, tudo que eu comparo. Que, agora, é o que você quiser.